Eu espero que essa sua tal surpresa não exija que eu tire os meus sapatos. Eu preciso te avisar que o que eu planejei talvez seja doloroso pra você, mas eu acho que no final você vai ver que é uma coisa boa. Doloroso? Detetive, mas do que está falando? Fica logo aí em frente. O que é isso? Lucifer, me perdoa, tá? Detetive, pra onde está me levando? O que a gente está fazendo numa cozinha pública? Trabalho voluntário. Devia experimentar, pode ser divertido. Ver os outros tropeçarem e caírem é divertido, isso não tem graça. Lucifer, eu só achei que seria legal a gente fazer alguma coisa boa pra variar. Ah, pra variar? O que exatamente você gostaria que eu mudasse? Ah, Lucifer, não foi o que eu quis dizer. Escuta, tudo bem, se você quiser ir embora, a gente vai. Você está muito esquisita ultimamente, detetive. Quer que eu beba menos, seja mais legal com suspeitos, seja mais... mais filantrópico. Isso não é verdade. A única coisa que eu sei que é verdade é que você anda mentindo pra mim. Não, não ando. Me mostra a sua bolsa. A minha bolsa? Por quê? Mostra pra mim. Ok. 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 Olha, o que é isso? Nada. Ah, tá bom. Se não é nada, você não se importa se eu beber, né? Não, não beba. É perfeito. Ah, já bebi piores. Não, para! Eu sei que você andou se encontrando com o Padre Kinley. Eu sei de tudo. Não é o que você pensa. Ah, não é? Não. Não é. É... Dan, eu posso te ligar depois? Eu estou meio ocupada agora. Eu sei quem eu assassino. O quê? E sei que ele vai fugir da cidade. Oi, Dan. Olha só, o nome dele é Oscar. E eu acabei de te mandar uma foto. É o conselheiro antidrogas da Susan. A gente falou com ele no local. O chefe da Los Exes disse que ele é o assassino. O chefe da Los Exes? Como? Olha, a gente deu sorte, tá bom? Não interessa. O que interessa é que o Rivas era conselheiro antidrogas das duas vítimas. Então tá dizendo que eles confiaram nele, deixaram seu lado sombrio vulnerável e... ele os esfaqueou pelas costas? Exatamente. Por quê? A pergunta é de um milhão.